Você! Seja lá o que foi, eu não roubei. O cuidador disse que você... Ele falou com você? Ele falou alguma coisa sobre o meu pater? Não, não falou, mas... E o tal do colecionador? Falou que você é igual ao seu pater. Mesmo? É bom saber disso. Olha, seu velho cuidador disse que... Espera, espera, espera. E o peixe-espada? O que ele disse? Você achou ele, né? Ele disse que a chave vai na Estela. Ah, eu sei onde fica a Estela. Mas espera. Que chave é essa que você está falando? O velho disse que você roubou uma coisa dele. Não, não roubei. Espere. O que ele me acusou de ter roubado? A chave do labirinto. Um disco. Ah! Seria essa avelharia aqui? Sempre me perguntei para que que servia. O peixe-espada disse que há um lugar para colocar o disco. Uma Estela. Ah! E o que faremos agora? Se nós colocarmos o disco na Estela, a entrada do labirinto deve abrir. Aí eu vejo o tal do Minotauro. E vai salvar o meu pater também, certo? Eu prometi que salvaria seu pater, não foi? Você é demais, Místius. Seu pater e eu, logo, logo, vamos estar de volta. Vamos ir até a entrada e ver se o disco funciona. Parece uma peça da armadura de desenho. Vamos ir até a entrada e ver se o disco funciona. Vamos ir até a entrada e ver se o disco funciona. Isso não pode ser um... O que é isso? Malaka... É real. Pelos... Deuses. O fio que Teseu usou para andar pelo labirinto? Vamos ver o que está na volta. Uma criatura raivosa fez isso. Esse deve ser o Níquios. Um anel? Ardus talvez queira ele. Não vai. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Uma criatura raivosa fez isso. Tchau. 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 Minotauro Malaka. Tchau. E aqui vamos nós. E aqui vamos nós. Eu devia começar a cobrar mais para matar criaturas mitológicas. E aqui vamos nós. E aqui vamos nós. E aqui vamos nós. E aqui vamos nós. E aqui vamos. E aí E aqui vamos nós. 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 E aí 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 E aí